Aê, é o coiote dos franço, porra! É ele que tá lançando só as pedrada, caralho! DJ G7! Uahahahaha! Da fuga na mãe e no pai, só pra visitar o bonde Fuga na mãe e no pai, só pra visitar o bonde Elas vem de tal, de tal, distante Só pra vida a cheira é capo, os menor que é transante Elas vem de tal, de tal, distante Só pra vida a cheira é capo, os menor que é transante Elas vem de tal, de tal, distante Só pra vida a cheira é capo, os menor que é transante Rede no escurinho, tô preque lançou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no joão Vai ficar de quatro, nascente do Paridão Vai ficar de quatro, nascente do Paridão Apaga a luz, apaga a punha Apaga a luz, apaga a punha Apaga a luz, apaga tudo, o que é isso amor? DJ, ganhou os sete Dá fuga na mãe e no pai, só pra visitar o bonde Vem fugar na mãe e no pai, só pra visitar o bonde Elas vêm de tal, de tal, de tal Só pra vida a xereca pros menor que é transante Elas vêm de tal, de tal, de tal Só pra vida a xereca pros menor que é transante société cruchev Só pra vida a xereca pros menor que é transante Revino escurinho To preco e não sou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, se não tem parede tu bota no joio Vai, vai, vai ficar de quatro na frente do paredão Vai, vai, vai ficar de quatro na frente do paredão Vai, vai, vai ficar de quatro na frente do paredão Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo O que é isso amor?